Alô, batidão estranda, alô, DG, essa daqui é hit, hein, fio, cês tão no nojo, hein, chama, fio, hoje ela tá no nojo, hoje toda descarada, tá fazendo debaute, pode parar, ser calcado e se mexer, tô vai tomar, vai tomar, não tenta copiar, a dona da porra toda na hora de balançar, estentando na sequência, que fica na sequência, desce na sequência, é muita malemolência, desce na sequência, que fica na sequência, é muita malemolência, 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 é muita malemolência, é muita malemolência, malemolência, é muita malemolência, é isso aí pessoal, DJ Jonas Campos, aí 2019 um abraço aí pro DJ Jonas Campos que pediu, ele que pediu pra gente aí o Jonas aí, e é o seguinte pessoal abraço pra toda a equipe dele aí eu vou colocar a música do começo novamente aí vamos saindo aqui de Curvelo e vamos pra Diamantina ele é de, são de Diamantina Minas Gerais e bora lá pra Diamantina, saindo aqui de Curvelo manda um abraço aí pro Roberto Teclas, meu amigo também a The Studio e Virginia Lully e abraço pra turma aí do Jonas Campos aí que tá batendo um bolão aí bora lá, solta o som aí do funk do pessoal aí, tchamos junto lá em Diamantina nós conversamos mais, beleza? Fui ó, alô batidão estrada alô DG, essa daqui é hit, hein fio cês tão nojo, hein chapa fio hoje ela tá nojo hoje toda descarada tá fazendo um debó bosta e para, zê calcada e se mexer tô vai tomar vai tentar copiar a dona da porra toda na hora de balançar então senta na sequência fica na sequência tá sin a sequência é muita mala e moleza desce na sequência fica na sequência é muita mala e moleza é muita mala e moleza Então senta na sequência fica na sequência desce na sequência é muita mala e moleza desce na sequência DJ Jonas Campos Alô, batidão estrada Alô, DG Essa daqui é hit, hein, fio Vocês são tudo, gente Hoje ela tá um novo Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro Vamos pra galá Que tá tudo bom Viva de infinito, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Não vem qualquer, viu, crê Sinta, 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 sinta DJ Jonas Campos Ai, droga Ai, droga Ai, droga Vamos dar cito, ó Preto, pica, nonza, pega Toma, toma, pega Preto, pica, nonza, pega Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá É o baile da gaiote Uma porrada de sol Ai, me solta, pica, nãoza, pica Ai, me solta Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ai, me solta Deixa eu dançar Ai, me solta Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu serra, aonde tu desce, aonde tu sume, aonde tu morreu Sabe aonde você tá? É na parte do vai- sliced Me solta, porra Me solta, me solta Me solta, me solta Me solta, me solta Me solta, me solta Eita, nossa Tô não, não Zaque Miranda DJ Jonas Campos É o meu DJ Eu sei que tu gosta quando eu viro de costas pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Eu fico brincando, rebolando o jogo até você gostar Eu sei que tu gosta quando eu viro de costas pra sentar Pra sentar Pra sentar Pra sentar Você sabe que eu gosto quando eu viro de costas pra sentar Pra sentar Eu sei Tô não, não Tô não, não Tô não, não Tô 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 não O que é isso? O que é isso? O que é isso?